Na trigésima sessão do ano, os vereadores aprovaram sete projetos. Duas propostas encaminhadas pela Prefeitura pretendem criar programas pautados na capacitação e geração de oportunidades para jovens do município, todos promovidos pela Fundaz. O primeiro é o programa Agente Cidadão, que consiste na oferta de qualificação profissional e bolsa de R$ 400 a jovens de 16 a 19 anos. O segundo institui o programa Primeira Chance, que visa capacitar os jovens de 18 a 29 anos para buscar o primeiro emprego ou empreender. Os inscritos também receberão bolsa de R$ 400. Outra matéria também aprovada, apresentada pela Prefeitura, altera um artigo da Lei de Zoneamento, que permite a prorrogação de mais quatro anos para a execução do cronograma de loteamentos aprovados. Os vereadores ainda votaram favoráveis ao projeto do Executivo, que concede o uso de uma área pública localizada no bairro Urbanova, a Associação Santa Mônica. A obra social assiste cerca de 200 famílias de baixa renda. Ainda foi aprovado o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Walter Hayashi, que institui um diploma específico para comemorar o centenário da imigração japonesa em São José. As homenagens serão conferidas pela Câmara Municipal a imigrantes japoneses e descendentes que se destacam pela contribuição ao desenvolvimento da cidade. E proposto pela mesa diretora, foi aprovado o projeto que cria o Grupo Setorial de Avaliação de Documentos na Câmara, a ser composto pelo Quadro de Servidores do Legislativo. A medida adequa à estrutura para a organização do arquivo e análise do prazo de guarda dos documentos. Os parlamentares também aprovaram propostas para a denominação de ruas na cidade. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube.